Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, e a operação saída do Chelsea continua, Loftus Tic deve ser jogador do Milan, tava quente, esfriou, agora esquentou de novo e parece que agora vai. E pelos valores que o Fabrício Romano acabou de twittar, ótima venda. Cara, ó, o Chelsea muito perto de fazer aí, se não já 200, bem perto de 200 milhões de libras com vendas. Obviamente esse valor permite o Chelsea reinvestir uma parte e também ajuda na questão de equilibrar o fair play financeiro. E o Chelsea vem fazendo um ótimo trabalho em relação às vendas. Tô vendo aí muita teoria da conspiração lá com o negócio da Arábia Saudita e que pá pá pá, aí o Gary Neville, o Gary Neville, ele é o chorão da Inglaterra, né? Já perceberam que tudo ele chora, mas o cara já tem cabelo branco, pinta e é o chorão, Gary Neville. Ave Maria, eu chamei de Sormane em inglês. Ave Maria, ele chora direto, amigo, direto chorando. O cara é que nem gato, meu amigo, é comendo e miando. Ave Maria. Mas enfim, ó, like, se inscreve no canal, fala de broja, entendeu? Fala de queepa, muitas coisas pra te falar. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer já sabe, se torna membro. Fala apenas dois pra te bater a meta. Então fortaleça também, ó. Me sigam no Insta, BC Futebol. Tô publicando muitas coisas lá. E tem, ó, live hoje à noite, hein? 20 horas lá na Twitch. Live, belezinha? Ó, prioridade do resto da semana ainda são as saídas. Saídas. Aí depois, ó, depois disso, o Chelsea planeja entrar em concretas negociações pelo Caicedo. Falar pra você, quando se trata de negociar com o Brighton, tem que ser o foco negociar com o Brighton, viu, amigo? Porque, cara, realmente o que o Fabrício Romano fala sobre o Moses Caicedo parece que é bem a realidade, né? Realmente o Chelsea acha que tá no controle da situação, né? Então, mas, cara, é aquela coisa, mercado de futebol, você, cara, se tem uma coisa que não tem muitas garantias é o mercado de futebol, né, amigo? Porque vai que aí os caras pegam quem perder no Rice e vai pro Caicedo aí, no negócio. Então, sempre sou a favor do que, cara, fecha logo. Eu sei que contratar jogador desse quilate demora, principalmente negociar com o Brighton, né? O Brighton vai querer sogar aí cada livre que puder. Mas a gente sabe como é que funciona o mercado. Mas, cara, realmente o foco do Chelsea tinha que ser saída, gente. O Chelsea contratou um aí, o Nicholas Jackson, né? O Nick Jackson. Então, tem que ser saída, ó. Lofto Tic, ó, bem perto do Milan. Pacote de, no total, 20 milhões de libras, né? 20 milhões de euros, 17 milhões de libras, sendo delas 13,5, né? Que é 16 milhões de euros garantidos. Cara, se eu pegar 20 milhões, 17 milhões de libras no Lofto Tic, agora tem que ver aí a questão da fórmula. Se o Milan vai pagar isso agora, né? Vai entrar agora nos livros do Chelsea. Ou se... porque, cara, tava se falando que ia ser um empréstimo com obrigação de compra. Digamos que seja empréstimo com obrigação de compra. Eles renovam o contrato do Lofto Tic até 2025. Lembrar que o contrato dele é até 2024. Eles renovam mais um ano. Coloca lá uma cláusula, que eu chamo de cláusula boba. O que é a cláusula boba? Ah, se o Lofto Tic entrar em campo três vezes, pronto, acionou a obrigação de compra. Porque eles não podem colocar, gente, no contrato mesmo lá. É obrigação de compra. O que eles fazem é... Colocam lá um requisito muito fácil de se fazer. Aí vira obrigação de compra. Por exemplo, o Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, pro Wolverhampton. Era 50 milhões de libras. Aí, ó. Se o Matheus Cunha entrar em campo três, quatro vezes, obrigação de compra é ativada. É desse jeito. É desse jeito. Não se enganem. Entendeu? Mas, cara, um bom valor pelo Lofto Tic. O cara em baixa, o último ano de contrato, tá valendo, né? Aí vamos lá, ó. Esse aqui do quê? Pô, já já eu falo sobre isso. Tá pra cá. Mais ou malte. Que fala, ó. Que o Mais ou malte... Eu até perdi aqui o do... Ah, cara. Tá aqui, ó. Tá bagunçado aqui o negócio. Aqui, ó. Que o Mais ou malte avisou pro Chelsea, ó. A mensagem que o malte passou pro Chelsea, ó. Me venda agora ou eu vou sair de graça próximo verão. Chelsea não pode correr esse risco, velho. Não pode, cara. Mas o Mais ou malte vai ser profissional. Mas se o movimento dele pro United não acontecer, vai continuar... É... Ele vai se apresentar na pré-temporada. Vai participar normalmente. E tá certo ele. Tem que ser profissional. Ó, aquela coisa. Beleza. Se for mamificar, eu fico mais um ano e sal de graça. Belezinha. Belezinha. Mas, cara, se realmente o movimento dele pro United melar, tem que ser profissional. Ele já avisou que vai participar da pré-temporada nos Estados Unidos. Se o movimento dele pro United, ó, continuar parado. Continuar parado. Mas eu acho que deve sair, tá? Eu acho que deve sair. Ó, o Chelsea rejeitou uma proposta do Galatasaray pelo Ababa Young. Minha opinião, o Chelsea tá esperando o Pique Saudita cantar. Porque tem times da Nava Saudita querendo a Ababa Young, só que ele não tá querendo ir pra lá, por enquanto. Entende? Ele não tá querendo ir pra lá. E se o Pique Saudita cantar pra ele, vai rolar alguma cedazinha, algum valor pro Chelsea. O que se fala lá na Inglaterra é coisa de 5 a 6 milhões de libras pelo Ababa Young. Aquela coisa, vim. É dinheiro entrando. É dinheiro entrando. Então eu acho que o Galatasaray não ofereceu isso tudo. Não acho que o Galatasaray ofereceu 8 milhões de euros pelo Ababa Young. Dificilmente, entendeu? Mas o Chelsea rejeitou porque o Ababa Young não rejeitou ainda o Pique Saudita. Mas também não aceitou. Então o Chelsea tem a esperança dele aceitar pra vender ele também lá pro Pique Saudita, né? Outra coisa. Em relação à teoria da conspiração lá do Arábia Saudita. Cara, se o Chelsea estivesse vendendo Kulibaly, Zayat, Medi, Ababa Young, acima do valor de mercado, por exemplo, se o Chelsea vende o Kulibaly por 40 milhões de libras, eu falaria opa, opa. Pegado, hein? Mas, ó, Zayat, 10 milhões de euros. Medi, 20 milhões de euros também. Kulibaly, 20 e poucos milhões de euros. 23 milhões de euros. Valor de mercado. Literalmente, valor de mercado. Entendeu? Parece que o Chelsea mandou uma documentação lá pra Premier League. A Premier League falou, não, tá tudo ok. Não tem conflito de interesse, não. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma saída, ó. As Pelicueta, o Chelsea vai reincidir o contrato, tá? Vai reincidir o contrato. Salva aqui um bom salário, tá, gente? O salário do As Pelicueta para as padrões Premier League era considerado mediano pra alto. Então, é uma saída que limpa a folha salarial do Chelsea. O que mais? O Lofto Tic já saiu. O Cunha já falo. O Proditor Romano. Ah, tem um negocinho do Broge, cara. Deixa eu perder o Twitch. Ó, ó. Outra coisa, ó. O Milan também tá conversando do Chelsea sobre o Pulisic. Só que não é a prioridade do Liverpool hoje. A prioridade do Liverpool hoje é o Chukwese do Villarreal, tá? Se melar no Chukwese, porque o Villarreal quer um piques alto, talvez o Milan volte pro Pulisic. Mas o Pulisic muito provavelmente teria que abaixar o salário, tá? Abaixar o salário pra ele ir. Aqui, ó. As vindas do Chelsea até agora. Ó, em Libras, tá? 35, Medico e Libali. Mais 8, Zayt. Mais 25, Covatite, né? Aqui é os garantidos, né? Aí eu vou colocar aqui 65 do Havitz. Vamos dizer que sai por 50 garantidos do Mount. Mais 13 garantidos do Lofto Tic. 196 milhões de Libras. Você ainda tem Pulisic, entendeu? Pra vender, né? Então o Chelsea, ó, muito perto aí de fazer... Obviamente contando com a venda do Meizinho Mount, muito perto de fazer, ó, 200 milhões de Libras em venda. Ainda tem mais gente ainda pra vender, né? Aliás, se você conta isso aqui, ainda você tem um Gallagher. Aquela coisa. É vender pra comprar. Vender pra comprar. Quando você vende, você abre espaço de margem no Fair Play financeiro. Principalmente as vendas do Mount. Vai abrir muito espaço, porque ela é considerada de homegrown. Vai abrir muito espaço. Então é interessante o Chelsea. Cara, outra coisa, ó. Duas coisas. Aqui falando, ó, que o Chelsea tá considerando o movimento pelo manhã. Apesar do Pochettino estar disposto a começar a temporada com o Kepa como número 1. Que fala, ó. O Chelsea vai fazer uma segunda proposta pelo Caicedo quando o dinheiro das vendas entrar. É aquela coisa. Vende pra comprar. O player trade, fair play financeiro. É isso. O que eu não entendo do Chelsea é... Pra que esse tesão de gastar muito dinheiro no manhã e no Onana? Cara, o Haia tá aí, gente. O Haia 35 milhões de Libras pega. 35 pega. Ainda tem o Mavadashi Ville. Pra que você não economiza um pouco num goleiro que traz um 9 foda? Cara, o cara é que te dê gols. Entendeu? Não entendo esse tesão, cara. Não entendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Eu perdi o tweet, cara. Falando que o Pochettino, ó. Quem duvidar, só confirme, eu acho, nesse ponto do canal. O Fabrício Romano falou que o Pochettino acredita muito no potencial do Broja. E que quer muito trabalhar com ele. Fico feliz. Vai dar chance pro Armandinho. Se der chance, der minutagem. Tiver paciência. É bom lembrar. Ele vem de uma lesão grave. Se der paciência, o Armandinho vai vingar, cara. Porque ele é bom. Ele tem as ferramentas certas pra vingar como centroavante. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.